E aí galerinha vocês quer coisa melhor do que isso só rolezinho na minha bike ó a bolsinha com suco se liga na minha bike ó isso aqui que é paz ó Tranquilaço só pedalando se liga olhando a rayação da bike ó Passou um conhecido aí E aí a fazenda aqui é a maior sombra E aí eu tinha medo de ser que tinha né e continuar a sombra do caboclo Vamos lá vamos até ali embaixo já tem um e vinte e três de vídeo Vou mostrar para vocês agora um churrasco Galera olha o churrasco que eu achei A gente tá brincando É brincadeira não Aí tá aí super pulo saciaca aqui Vamos seguir viagem Bom galera Vamos encerrar aqui Espera aí eu mesmo não tô aparecendo né Espera aí que tem que aparecer Tchau 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 Tchau